Fala galera, eu sou o Elcio Bonazzi, eu estou representando o Samuel Reoli aqui na peça Mamonas Assassinas. Está sendo um grande prazer, o elenco é maravilhoso, uma equipe incrível. Estamos com um espetáculo bem legal, que o público está curtindo bastante. Contou na história dos Mamonas com muito carinho, com muito respeito. E eu estou muito contente de representar o Samuca, que era um cara do bem, um cara que tratava todo mundo muito bem, estava sempre feliz, que curtia a vida de uma forma muito positiva. Então, para mim está sendo uma grande honra. Eu espero que vocês venham nos assistir aqui no Teatro Raul Cortez, no Fê Comércio, de quinta a domingo. Estamos esperando vocês, obrigado. TV VIP SP, Yudit Tamashiro. Estou aqui para contar um pouco do meu personagem, que é o Bento, guitarrista dos Mamonas Assassinas, Japa. E, enfim, quando eu recebi esse personagem, fiquei muito, muito feliz de estar representando a colônia japonesa. E estar representando esse cara que foi história, assim, como um ótimo músico, ele era bom em tudo que ele fazia, né? A gente costuma até brincar aqui no musical que ele estava preparado para tudo. E, conforme fui passando os estudos, fui conhecendo um pouco mais, eu vi que tinham coisas bem parecidas comigo, assim, que ele andava de skate, ele não parava quieto, ele queria estar sempre aprendendo coisas novas, novos desafios. E, enfim, estou muito feliz de estar fazendo o Bento. E para mim, que nunca fiz musical, nunca fiz teatro, está sendo uma experiência maravilhosa, estou curtindo demais. Depois desse, pretendo fazer outros musicais. E é isso. Fala, galera! Beleza? Tranquilão? Bom, então, eu sou o Arthur Ianzura, eu interpreto o Sérgio, baterista dos Mamonas Assassinas, aqui no musical dos Mamonas. Cara, está sendo uma grande honra fazer o Sérgio. Inclusive, eu nasci no mesmo dia dele, 30 de setembro, somos irmãos de signo. E está sendo incrível poder viver essa experiência, dividir o palco com esses outros quatro atores, contando essa história incrível de uma das bandas que, para mim, é e foi e continua sendo a melhor banda do Brasil. E é isso. Estamos aqui de quinta a domingo, no Teatro Raul Cortez. É só chegar aqui para ver a história. Valeu? Beijo, galera! Olá, pessoal da TV VIP. Eu sou Adriano Tunis, estou fazendo o Júlio Razé, que é no musical Mamonas. E está sendo um prazer imenso poder representar esses cinco rapazes que vieram provar para a gente que o impossível não existe e que sonhar faz parte do ser humano e que nos mantém vivos. E é muito gratificante poder realizar os meus sonhos dentro do sonho deles. Então, estou muito feliz. E, por favor, se você também é um sonhador, que eu tenho certeza que é, venha aí sonhar com a gente e relembrar esses cinco garotos que deixaram muita saudade para a gente e venha matar a saudade aqui. Tá bom? Um abração. Meu docinho de fogo O abacão que vence Ai, como dói Subiu sim, subiu sim Subiu, cheio mais de um dos cozinhe Meu docinho, meu docinho O que você me desafiou O abacão que vence